Durante os 12 meses da construção, a Sanepara Regional Pato Branco funcionou nesse prédio alugado na rua Iguaçu, próximo à Praça Presidente Vargas. Agora, a nova estrutura administrativa no bairro Santa Terezinha está na fase final de construção e logo todos os serviços devem retornar para cá. A obra custou próximo de R$ 2,8 milhões e foi construída com recursos próprios da Companhia de Saneamento do Paraná. A estrutura está quase pronta, a gente só está terminando os detalhes que ficaram. Então, já no início de fevereiro, nós vamos estar na nova sede, na rua Clare de Serqueira e estamos saindo do centro. Só falta a parte de lógica, que é a parte de transmissão de dados. A construção terminou dentro do tempo estipulado de um ano. Segundo o gerente regional da Sanepar, todos os trabalhos agora serão concentrados aqui. Os atendimentos ao público serão feitos lá e toda a estrutura da gerência também vai ficar todo num lugar só. Hoje ela está dividida em três lugares, que hoje fica na rua Xingu, está também aqui na rua Itabira, que é a parte da industrial, e aqui na rua Iguaçu. Então, toda essa estrutura vai estar junto e vai agilizar também os trabalhos. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada.